Falei pra vocês semana passada que eu ia fazer uma viagem e olha como que ficou o carro Olha a situação, que nojeira que tá esse negócio, véi Ó a porta, olha a porta, cheia de terra Ó como é que o step ficou Mas salve, beleza, beleza, bem-vindo a mais um vídeo no canal Na semana passada eu falei pra vocês que ia fazer uma viagem com o carro E eu fiz a viagem, gravei as coisas que eu precisava de gravar Vou mandar a real pra vocês Eu bati o J3 Sim, eu tava na estrada de terra, fui fazer uma curva, tava mais ou menos uns 60 por hora E daí o carro começou a sair de traseira, fui tentar consertar Ele jogou pra cá, depois ele veio pra direita de uma vez Eu tentei consertar e não consegui Aí ele virou de lado, bateu num barranco lá Estragou aqui a parte do para-choque Aqui ó, quebrou o para-choque aqui Entrou uma galinha e aí, né Que lá depois a gente arruma, manda pro puneleiro Ele vem arrumando direitinho o para-choque Eu já precisava de arrumar ele de qualquer forma Mas no vídeo de hoje vamos dar um jeito de lavar esse carro Por que a gente precisa lavar o carro? Porque eu falei pra vocês que ia começar a fazer o vídeo do polimento do carro Então antes da gente poder partir pra essa parte A gente precisa deixar o carro zero Pra poder fazer esse vídeo, né Eu joguei um pouquinho de água aqui Ó a carninha que tá saindo Vé, do céu, você é louco É muita, é muita sujeira, velho Muita, muita sujeira Eu sempre vejo o pessoal falando que tem que começar a limpar de cima pra baixo Aí o que eu gosto de fazer no carro é sempre vim limpando os plásticos primeiro Eu queria muito Era poder jogar água em tudo Pegar a mangueira e vir jogar dentro do carro inteiro Porque vim com paninho assim dá muita preguiça Mas é o jeito que tem, né Fazer o que? Eu vou ver se eu compro um silicone depois pra poder passar Porque essas peças tão muito, muito zoadas Tão ficando fosca já, tá feio Deixar o carro mais, pelo menos por dentro, mas bem cuidado Mas eu acho que do vídeo vai dar pra ver Isso aqui é onde eu já passei um pouco do pano Aqui, véi Nossa, mano, eu acho que esse carro nunca ficou tão sujo na vida Esses cantinhos aqui, ó É o mais chato que tem que vir com pano bem fininho Cantinho por cantinho e passando Porque senão fica sujo Dá vontade de ter um carro só pra poder ir pro meio do mato e nunca lavar, né Engraçado que parece que sujou só do lado direito Que a porta do lado de lá não sujou quase nada Ó o volante Ó o volante Putsgrila Limpei só a metade Vem do céu, tá muito sujo Aqui a parte de trás Cê é louco, véi, tá doido Eu terminei de limpar as portas aqui, os plásticos, tudo E coloquei um balde com água só pra vocês verem a sujeira que essa água vai ficar Aí Mas beleza, as próximas partes agora são essas laterais Os do banco, que tá bem sujo E a parte de trás, ele tem alguns plásticos também Esses trens aqui também ficam muito em card do teto, mano Sinceramente eu não sei o que eu vou fazer ainda Oi rapaziada, eu consegui limpar toda a parte de dentro aqui já As portas, pelo menos mais limpo do que antes tá né Porque antes tava sem condição Eu tive que arrancar o banco daqui de trás Porque tá sem condição aqui ó Também tava tudo cheio de terra Não sei como que a terra entrou aqui Mas tava tudo lotado E aí já limpei o card aqui todinho e tal Eu sei que a câmera não escura, a qualidade fica horrível Então parece que tá sujo Mas já tá bem mais limpinho do que antes Aqui tava horrível e tal Consegui arrancar pelo menos Boa parte da terra arranquei Agora bora passar pra parte de fora Que pelo menos é a parte que eu mais gosto Onde joga um pouquinho de sabão Sai tacando água Que começa a parecer que o carro tá ficando limpo Aí o vidro todo, não sei se dá pra ver daí Mas o vidro tá todo contaminado também Tá triste a situação do carro Aqui os tranques tava dentro do carro Os carpete reserva que eu tenho aí Tava dentro do carro Ok Poeirona Isso aqui é o protetor do pneu aqui do estepe É porque foi assim, a hora que o carro derrapou O pneu de trás, ele bateu numa pedrinha E a pedrinha descolou Foi até esse pneu aqui ó Bateu uma pedrinha na... Numa dessas beiradinhas aqui Aí descolou o pneu e esvaziou Aí eu tive que colocar o estepe E joguei o pneu tudo sujo aí dentro Até porque eu não tinha água pra poder limpar esse tanto de coisa né Aí acabou que virou molambreca Agora vamos jogar uma outra água no carro Porque aquela primeira que eu joguei Era só pra dar uma amolecida mesmo Agora eu já vim com a aguinha Eu já botei um... Um balde aqui Jogo um sabão E vem esfregando Eu não tenho aquelas frescuras de... Não... Não é frescura gente Não é bem frescura Eu não tenho aqueles negócios de... Micro... Microfri... Ô tá difícil de falar hein Microfibra, esse estranho Não tem Então eu limpo com o que eu tenho mesmo Ó a sujeira do chão Isso aqui tudo é terra que tava dentro E aqui um pouco de fora do carro também né Nossa mano, a última vez que eu fiz o vídeo com o carro Ele tava limpo, tava lindo O único ruim que depois mancha Aí fica tudo manchado Tem que... Ah, vem descontaminando tudo Essa é a parte triste Ó e aqui o que que eu gosto de vir fazer Eu tenho um sabãozinho especial aqui Nossa, o sol tá... Estourou tudo Mas eu tenho um sabãozinho especial aqui em casa Que eu deixo dentro dessa garrafinha Eu vou jogando aos poucos E esfregando Toda vez eu vejo que o povo começa esfregando a parte de cima Deixa eu passar pra parte lá que dá pra vocês enxergar direito né Pronto, agora melhorou Aí eu venho... Que eu vejo sempre o povo esfregando a parte de cima Primeiro e depois vai descendo Esse teto aqui ó Ele não é preto assim, original não Isso aqui é plotagem Eu mesmo plotei o tetinho de preto Ficou da hora Aqui ó, de longe como é que fica Bem mais bonito que é branco né Pedaço aqui até separei pra poder mostrar pra vocês Aqui de baixo como é que tá Por isso que as vezes o povo consegue arranhar o vidro inteiro Porque vai... Ligar o limpador aqui E não ver se o troço tá limpo Aí o vidro já era O vidro da frente aqui mesmo Esse dianteiro quando eu comprei E o carro... Não, foi um pouco antes de eu comprar Eu tinha olhado, o vidro tava tudo... Não é riscado, riscado normal Era riscado que não dava pra enxergar do lado de fora Porque o cara usava o limpador aqui de qualquer jeito E com as pazinhas tudo zoada, tudo ressecada E aí já era Arranhou o vidro e teve que trocar o para-brisa Porque não tinha a mínima condição de usar o dia que tava Vou confessar pra vocês que tô ficando cansado já viu Nossa, mas pelo menos... Olha o caldo preto pra sair Literalmente preto e marrom Tem umas partezinhas aqui que tão manchadas Que realmente vai precisar de um cuidado melhor Porque senão não vai sair a sujeira inteira não Aí tem que vir com uns produtos mais agressivos né Eu vi que na hora que eu... Entrei em cima do barranco lá Estragou mais coisas que eu tava imaginando Deu essa lascada aí, arrancou um pouco da tinta E ali na frente um pouquinho também Mas agora finalmente chegamos na parte mais chata de limpar esse carro Pelo menos é a parte que eu menos gosto Não ter que limpar o pneu do carro Olha que deu uma pegada aí Nossa, eu vou ter que refazer o serviço dessa roda aqui Tudo de novo Dar uma lixada aqui ó E depois vem com a tinta preta de novo Agora vem com o pincelzinho tranquilo Fazendo os cantinhos Também é do lado do carro, olha, não sujou tanto É rapaziada, tá aí o carro Ficou limpo Nossa, o livro, às vezes que não ficou a coisa mais limpa do mundo não Mas pelo menos muito mais limpa do que antes já tá Nossa, dá gosto de ver É engraçado que quando o carro tá sujo Não sei se é com vocês é assim também Dá mó vontade de vender o troço Mas agora que tá limpinho Aqui ó, na parte de dentro Vou aproveitar que tá com o sol aqui fora Agora dá pra ver que ficou mais limpinho, né? Aqui o banco de trás vai ficar sem ainda Porque eu vou dar uma limpada nele ali dentro da garagem Até mostrar pra vocês como é que tá lá dentro Porque eu até tirei o carro da garagem por causa disso Porque tá cheio de lama Aqui, o chão como é que ficou Isso aqui tudo é do carro E daí eu tirei pra poder dar uma lavada aqui E na hora que eu terminar de lavar o boto aqui dentro de novo Mas aí ó, as rodas e pneu como é que ficou de novo Já tá mais apresentável, né? A parte de trás aqui Bem mais limpinho Os vidros ainda tem que passar um produtinho Pra dar uma descontaminada Porque aqui, deixa eu ver se dá pra ver Ah, dá pra ver que tá bem manchadinho ainda Tem que passar um produtinho pra tirar oxidação Mas tirando isso O restante tá da hora Mas de qualquer jeito aí, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Que eu preciso muito limpar esse troço aqui Antes que o povo daqui de casa chegue Beleza? Mas de qualquer forma, não esquece de deixar seu like Deixar seu comentário E se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Porque o próximo já é o polimento nos faróis Depois o polimento no capu Que é uma parada que eu me propus a aprender Fazer aqui pra vocês E depois, na hora que eu tiver bom na politriz lá No polimento Eu já parto pra fazer o polimento no carro inteiro E deixar o carro zero de novo Que daí a minha intenção é vender ele Pra começar um outro projeto Com um carro muito mais da hora que esse Beleza? Valeu demais E é nóis Tchau